Salve, salve rapaziada de LMC Pega a visão rapaziada, só um som aqui Nork 71, tá ligado? É, Cush tem Tem Cush, Cush tem Pegou a visão, nego drama? Para de se mexer aí por causa do barulho E é isso aí, clipe oficial Tá em HD O canal Nork 71 E eu quero ver como é que ficou o som dos Cri Vamos ver como é que ficou esse bagulho Que eu estou curioso E fé em Deus Música Castem, 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 castem Se pra ela falar mal, as meninas falam bem Devo nada a ninguém O foco sempre foi uma missy defense Fica assim que o homem não é feito só de bens Meu mano dá meu corpo que tá tudo bem Castem, castem, castem Castem, 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 castem Se pra ela falar mal, as meninas falam bem Bevo nada a ninguém O foco sempre foi uma missy defense O homem não é feito só de bens Mano dá meu corpo que tá tudo bem Caralho, quando eu li a música eu pensei nesse refrão Acredito se quiser Cara, que marola, o Ganshee Isso tá suave Nunca vi um preto tão gangue, tão classe Back embaçado, money dominando a nave Tá batendo tudo, tá batendo tudo Essa viagem que se chama mundo, porra para conto Orelha do lado fundo do beijo Orelha do lado fundo do beijo Plátrase em toca Gastando onda esse instinto de flow Brincando com tudo que tenho numa mente slow Começo o mundo vai celebrar, esquece que eu já vim de celebrar Se você tem falha acelerar, vai cantar um pouquinho pra tentar O joio eu digo é separar, nosso avanço faz separar A vida da mina que eu dispara, então é menor se preparar Se bater na trava eu trago, os madeiros gravam e eu bravo Antes cê me mata eu te mato, antes que acabe eu te mato Se bater na trava eu trago, os madeiros gravam e eu bravo Antes cê me mata eu te mato, antes que acabe eu te mato Olha a pena minha cara, muito pra brincadeira Minha rima é rara, conversa estranha, não é que é problema Se conhece azar, galera não acelera Hoje o espiva passa, fim massa, não para nada Não nasce, quieta e tenta, entende? Bicho, muito que fala, não faz o que faça Vou de farro, tamo raja, vou de trapa pra esse armário Isso é centro lote, vinte e beiras, castelo Vida e sentido, então dá compra dando votos Vocês não passam de mera xixinha Se roubar não é quário, porra ou otário Achava que deixaria de lado Acenei um contrato, cara investimento é alto Vou chato pra caralho, de fato, passe valorizado No estúdio do internado, produto brilho é tão fascinado Com 5 anos do milionário Casteg, 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 casteg Se pelas falam mal e não falam bem Devo nada a ninguém Com o foco sem fã e o homem sem dispensa Esse fome não é diferente só de bens Mano da nota, porque tá tudo bem Cush, cush tem Cush tem, cush tem, cush tem Cush tem, cush tem, cush tem Cush, cush tem, cush, cush tem, tem Tem cush Cush tem Caralho, gostou O refrão lembrou Guts gang, guts gang, só que como? É o guts gang dos brasileiros fumadores de erva Cush tem Entendeu rapaziada? Rapaziada, gostei do som, tá ligado? Vejo o que vocês acharam Norc 71, cush tem Clipe oficial, tá maneirão Como? HDzão, maneirão Parece que tá vendo um jogo do Brasil, mas não tá dando empate E é isso aí, máximo respeito, tamo junto Johnny MC, achei o som maneiro Tamo junto, tei!